Peças, acessórios, amortecedores, kit de embreagem, enfim, tudo para injeção eletrônica, você encontra GV Autopeças na rua 13 de Maio em Governador Valadares. Utilize nosso serviço de tele-entregas, o telefone está embaixo. Olha, lembrar também que é o menor preço da região, GV Autopeças. De volta aqui na Multicar Ilha dos Araújos, eu e o Hamilton. É nós aí, de novo aí, lembrando a vocês aí que nós estamos renovando o nosso estoque todo aí, para melhor atender a vocês aí, gente. Muito bem, e para começar nós temos um veículo, é uma picape-estrada, é isso? Uma picape-estrada 2009-2009, já é a Trek 1.4 com 2.700 km rodado, esse carro para R$ 38.500. R$ 38.500, muito bem, depois eu tenho o que, é outra picape? Outra estrada, essa é a Trek também, mas só que é 2007-2007, esse carro novinho, procedência, 1.000, 4.000, isso inseminou, esse carro para R$ 28.900. R$ 28.900, tem churomela nisso ainda, né? Com certeza, tem churomela, tem troca, tem moto, carro na troca, usado, qualquer... Muito bem, Gol é o próximo carro? Gol 2009, com a direção, vida e trava, prata, na cor prata, e esse carro vai fazer um pressão dos carros hoje, R$ 28.900. R$ 28.900. E tem financiamento também? Com certeza. Muito bem, agora eu tenho o Citroën C3. Esse C3, gente, é um fino, fino, 4.000, novinho, 1.6, top de linha, com som, original de fábrica, esse carro vai fazer R$ 28.000 hoje nesse carro. R$ 28.000, R$ 28.000 e pode dar o seu carro na troca também, sem problema, não é isso? Com certeza, qualquer carro, gente, que tiver, nós estamos aqui para receber. Muito bem, aqui atrás nós temos um Doblô. Doblô, gente, Doblô 2008, com ABS e airbag, ABS, airbag, ar-condicionado, vidro elétrico, direção hidráulica, esse carro para R$ 48.000. R$ 48.000, lá atrás eu tenho um Gol Hamilton. Aí, ó, esse Gol aí, Gol duas portas, cinsurando, quatro pneuzinhos novinho, carro procedência, R$ 1.000 por R$ 21.900. R$ 21.900. Essa é a Corriê que tá aqui, é isso? Essa é a Corriê. Olha só. Corriê, gente, carro, se você quer um carro utilitário, custo-benefício barato, tá aí o carro na sua frente aí, ó. Carro pratinha, pneuzinho novinho, carro, vou fazer esse carro, R$ 22.900. Com ar-condicionado. Esses e outros carros você encontra aqui na Multicar, Ilha dos Araújos, na Ilha, o próprio nome já disse. Com certeza. E o telefone para informações dessa câmera aqui. Ilha, Ilha e Multicar, mas em conta. A loja Real na Venda Brasil vem pra cá juntamente com os consultores de vendas aqui e nós estamos aqui para recebê-los. O telefone para informações é 0, operadora 3, 3, 3, 2, 7, 5, 11, 99. E o celular? 3, 2, 7, 5, 11, 66 e o 8, 4, 0, 3, 19, 60. Ok, muito obrigado. Obrigado você, Ken, muito obrigado pra nós, obrigado. TV Car, negócio pra gente, é coisa muito séria. Próximas ofertas. Quer comprar caminhões? Está fácil, Minas Caminhões, aqui em Governador Valadares. O telefone é 0, operadora 3, 3, 3, 2, 7, 8, 5, 0, 0. E embaixo você encontra o telefone celular do Pedro e do Eduardo. Você pode ligar e falar com eles agora. Faça um ótimo negócio. Gente, de volta aqui com vocês na Fiat Verona, na Avenida Precicaba, 188 Ilha dos Araújos. Como é que vai? Tudo bem, Carlos Augusto? Bom demais, Ken. Vamos lá pra venda agora dos semi-novos, não é isso? Aqueles que são utilizados pra troca de zero quilômetro. E agora nós colocamos a venda, né? A gente pega o veículo, veículos de boa qualidade, né, Ken? A gente pega e coloca à disposição pro cliente aqui que tá querendo comprar um carro usado. Muito bem. Primeiro carro que eu tenho é um Focus. Um Focus 2006-2006, 2006-2007, que é de 1.6 completo, que ainda está pra 32 mil reais. 32 mil reais. Aqui eu tenho um Fiat estilo, é isso? Esse é o estilo Abate, Ken. Você tem teto, solar, computador de bordo com tela cristal líquido. É um carro, assim, top de linha, pra quem gosta de carro moderno, com bastantes opcionais tecnológicos. Excelente carro, Ken. Esse carro tá pra 40 mil, Ken. 40 mil reais. Agora eu tenho um Polo lá com câmera 3. Esse é um Polo 0203, Ken. De 1.6, hatch. Excelente carro, Ken. Esse carro tá pra 25 mil. Celta é o próximo carro. Celta 2003-2004 com ar-condicionado por 22 mil. 20? 2 mil reais. 22 mil reais. Outro Fiat Uno. Outro Uno. Aquele Uno é o 0506, Ken. Aquele carro por 19 mil, Ken. 19 mil reais. Agora é Gol, é isso? Golzinho 2003-2004 com direção, vida e trava, Ken. Aquele carro por 23 mil. Esses e outros carros você encontra aqui na Fiat Verona. O telefone pra informações é 0, operadora 33... 33279 mil, Ken. Liga direto aqui pra concessionária que tem vários vendedores prontos pra poder estar atendendo. Questão de financiamento. E esse celular que tá embaixo do vídeo aqui também pode ligar. Pode ligar também. Obrigado. Em seu caso, Augusto, bons negócios, tá bom? Obrigado. Vamos lá. TV Car, negócios pra gente. Coisa séria. Próximas ofertas. Peças em geral, amortecedores, acessórios, freio, injeção eletrônica. Tudo isso você encontra pelo menor preço da região nesse endereço que você tá vendo aí. GV Autopeças, na Rua 13 de Maia em Valadares. Utilize o nosso serviço de teleentregas. GV Autopeças, o menor preço da região. De volta com vocês, aqui na Vega Automóveis. A Vega tem o Marcelo. Como é que vai, Marcelo? Tudo bem? Tudo ótimo, Ken. Vamos lá pras ofertas de hoje. Começar o primeiro carro. Lá na ponta é um Ford Ka preto. Ford Ka 2006, 2007, com ar-condicionado, alarme, trava, por apenas R$ 22,900. Aqui eu tenho um Palio bem mais em conta também, olha só. Eu tenho um Palio com ar-condicionado, alarme, trava, roda de liga leve, vidros elétricos, um carro novo, 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 97, 97 o ano dele, por apenas R$ 14,900. R$ 14,900, muito bem. Agora, olha que Palio bonito aquele branco. Um Palio branco, modelo ELX 1.0, ele tem direção hidráulica, vidros elétricos, alarme, por apenas R$ 27,300. Aqui eu tenho um Astra? Eu tenho um Astra, um carro exclusivo, motor 2.0, já é Total Flex, na cor bege, um carro lindo, exclusivo, banco de couro, mais completo da categoria. Eu faço esse carro por R$ 35,900. Com o ônibus para quem está procurando um utilitário? Um carro utilitário, nove lugares, um carro novo, muito novo, 2007, 2008, por apenas R$ 37,900. R$ 37,900. Agora eu tenho um Gol, Marcelo? Eu tenho um Gol, 2005, 2005, modelo City. Esse carro eu faço a R$ 21,500, promoção, R$ 21,500. Agora vamos lá para a última oferta, um Fiat Uno, é isso? Um Fiat Uno 2004, 2004, ele tem ar-condicionado, um carro muito novo, bem conservado, carro de procedência. Eu faço ele a R$ 21,000, Kennedy. R$ 21,000. Esses e muitos outros carros você encontra com certeza aqui na Vega Automóveis. Agora preste atenção que você vai ligar para cá para falar com o Marcelo nesse exato momento. Zero operador, 33. 3212-6600. O telefone da loja é esse, né? E agora o celular. Isso. 88-23-3896. 88-23-3896. É isso aí, Marcelo, muito obrigado. Eu agradeço, tá? Bons negócios, tá bom? Bons negócios para nós todos. TV Car, negócio para a gente é coisa séria. Próximas ofertas. De volta com mais ofertas para vocês e deixa eu lembrar aqui da Feira Missionária que vai acontecer na 4ª Igreja Presvediana Renovada, aqui no bairro Vila Bretas, ao lado do Eteite. Venha você participar. Vamos ajudar a quem precisa de ajuda. Se é que você me entende, tá bom? É agora esse fim de semana. Sexta, sábado e domingo. Gente, de volta com mais ofertas para vocês. Aqui, olha, na CN Veículos. CN Veículos na JK 1004. Helder, como é que vai? Tudo bem? Oi, querido. Vamos lá para as ofertas de hoje. Tá pronto, hein? Pronto. Vamos lá. Sabato tirando, então, por tanto primeiro. O carro lá fora é um Palio na rampa. É um Palio 0708 completinho, Palio Celebrejo por R$ 28.500. R$ 28.500 e está valendo a conta proposta. Vamos lá para o próximo carro que eu tenho. É um Gol, é prata, é duas portas. É bonito ele, hein? É um Gol Specs 2004, apenas R$ 17.500. Aqui eu tenho o quê? É um Polo? Polo Sedan? É um Polo 0707, única, dona, completinho, 1.6 por R$ 39.000. R$ 39.000. Lá, outro Palio. É um Palio 0607, Celebrejo, com vidro e trava, alarme, por R$ 22.000. R$ 22.000. Aqui eu tenho uma Santana Quantum. É uma Santana Quantum 97, 1.8, completinha extra, por R$ 14.000. Aqui eu tenho um Fiat Uno. É um Uno 2001, smart, com ar-condicionado, vidro, trava, alarme, carrinho extra também, por R$ 14.000. R$ 14.000. Aqui eu tenho um Palio. É um Palio 0707, Celebrejo, preto, quatro portas, completinho, por R$ 27.900. R$ 27.900. Vamos lá, mostra para mim, Palio e Candy. A Palio Candy 2005, 1.8, de vento, completinha, esse carro é esse, de único dono, por R$ 33.500. R$ 33.500. Aqui é o que? É a Parati? Que carro é esse? A Parati 0607, 1.6, completinha, carrinho conservado, procedência boa, por R$ 32.900. Muito bem. Esses e outros carros estão aqui na C&N Veículos, na JK. Você pode ligar agora e pedir as informações aqui para o Elton. Isso, pode ligar agora. Zero, operadora 33. 3278-2094. Ok, e o celular que fala com você? Ou 9918-9456. Obrigado, você. Vou ligar, estou aqui esperando. Bons negócios, tá bom? TV Car, negócio para a gente é coisa muito séria. Próximas ofertas.